Gosta de filmes de Natal? Que tal assistir mais de 50 filmes sem precisar instalar nada? Apenas acessando o site oficial da empresa, ou seja, tudo dentro da legalidade e sem cadastro. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Félix Ramão Dicas. Essa sessão de filmes já tem bastante conteúdo, porque é um tema que os nossos inscritos gostam bastante. Tem muita opção gratuita atualmente para você que por algum motivo, seja ele financeiro ou não, não queira assinar algum serviço pago de streaming, como a Netflix, Amazon Prime, Disney Plus ou qualquer outra empresa desse ramo. E mesmo para quem tem uma assinatura, os filmes presentes aqui valem muito a pena. A Pluto TV pertence a um grupo de empresas, e entre essas empresas está a Paramount Pictures, com mais de 100 anos de experiência na produção cinematográfica. E aqui na Pluto TV, tudo é gratuito. O serviço é mantido no ar, graças à exibição de publicidades durante os filmes. Hoje, vou te mostrar como ter acesso a mais de 50 filmes com o tema de Natal. Tudo de graça e sem cadastro. Para eu continuar a trazer conteúdos iguais a esse, clique no like abaixo. É rápido, e assim o YouTube entenderá que esse conteúdo é relevante e indicará ele para muito mais pessoas. É o seu like, sua inscrição e compartilhamento, que permitem não só eu continuar, como todos os outros produtores de vídeos aqui do YouTube, continuarem a produzir sempre um conteúdo novo e original para você. Então, deixe o seu like, clique em inscrever-se, se não for o nosso inscrito, e ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do canal. Se você não conhece a Pluto TV, eu tenho esse vídeo aqui, onde explico tudo em detalhes sobre a Pluto TV. Apenas para fazer um resumo e você não ficar sem entender, a Pluto TV é a melhor concorrente gratuita em relação a Netflix. Gratuito de verdade, sem pegadinhas. O serviço é mantido pela exibição de comerciais, e esse é um dos motivos porque eles não exigem cadastro, e-mail, WhatsApp ou qualquer outra informação sua. Você não precisará fornecer nenhuma informação, é só acessar a Pluto TV e usar. Simples assim. E agora, vamos direto ao assunto, que é como ter acesso aos mais de 50 filmes de Natal. Bom, você pode ver que estou aqui na página oficial da Pluto TV. Lembrando, se quiser detalhes de como chegar até aqui, basta acessar esse vídeo aqui, ok? Para ter acesso aos filmes, clique aqui, nessa lupa, em Procurar. Vai abrir essa tela. Agora, basta digitar aqui, Natal, e dar o Enter em seu teclado. Aqui, a Pluto TV, automaticamente já lista todos os filmes que tenham a palavra Natal em seu nome. Entre os filmes aqui listados, eu vou te indicar 5 filmes. O primeiro filme é esse daqui, Para Sempre Natal, que conta a história de um adolescente arrogante, preso em uma fenda temporal na manhã de Natal. Ou seja, ele sempre acorda no mesmo dia e sem presentes. Porque é só isso que importa para ele, os presentes. E para solucionar esse mistério, e os dias seguirem adiante, como na vida normal, ele precisará entender que ganhar presentes não é o mais importante. A classificação do filme é indicado para toda a família. Segundo filme, Desfile de Natal. Nesse filme, um príncipe espera convencer uma empresa de moda norte-americana a trazer mais negócios para o seu reino. Ele hospeda um desfile de moda de Natal, onde conhece uma jovem assistente intrigante que mexe com seus sentimentos. O filme tem quase uma hora e meia e foi produzido em 2018. O ator que interpreta o príncipe Patrick atuou também na série de grande sucesso, Chernobyl, exibido pela ABO e Amazon Prime. Terceiro filme. Esse terceiro filme é indicado para crianças. O filme da dupla de palhaços brasileiros, Atim e Espirro, estão de volta trazendo 24 músicas de Natal e conta com a participação especial de Maria Eduarda Reis. Quarto filme. Esse, com certeza, é um super clássico de Natal e com grandes celebridades, já que conta com a presença de Nicolas Cage e Thea Leone nos papéis principais. Nesse filme, é contada a história de Jack Campbell, interpretado por Nicolas Cage, que é um executivo que vive a vida de um rei, dirige uma Ferrari e leva uma vida de alto luxo. Treze anos antes, seduzido pelo sucesso, Jack abandona o grande amor de sua vida, Kate, interpretado por Thea Leone. Após o acontecido, como num passe de mágica, Jack volta a viver com Kate, quando ao acordar, percebe que está numa nova realidade, casado, com filhos e com um emprego muito mais simples, sem os grandes luxos da vida de antes. Agora ele não tem mais uma Ferrari ou mesmo vive em hotéis caríssimos. É outra realidade. E isso acontece para que ele aprenda uma lição. O filme tem uma bela história e fez grande sucesso quando foi lançado em dezembro de 2000. Quinto filme. Esse é um filme francês que recebeu belas críticas, com direção de Alain Shabbat, e tem uma hora e meia de duração. Nessa história, todos os 92 mil elfos, responsáveis pela fabricação dos presentes das crianças, adoecem ao mesmo tempo. É um golpe duro para o Papai Noel e ele não tem escolha. Deve ir com urgência para a Terra, com suas renas, à procura de uma cura para os seus elfos. Após sua chegada, ele vai encontrar aliados para ajudar a recuperar a magia do Natal. Destaquei aqui apenas 5 filmes, dos mais de 50 disponíveis, atualmente na Pluto TV. Tem filmes de animação, romance, comédia e muito mais, com temas natalinos. A Pluto TV é uma das concorrentes da Netflix, Amazon Prime e Disney Plus. A grande diferença é que a Pluto TV é gratuita e mantida por comerciais. Aqui em nosso canal Félix Ramon Dicas, tem muitas outras opções para você conseguir assistir a filmes, documentários e séries. Basta acessar aqui a nossa playlist. E entre tantos outros assuntos, devidamente separados por categoria, você encontrará aqui a seção exclusiva para filmes, que é essa aqui, filmes, séries e documentários. Basta clicar aqui em ver playlist completa e você terá acesso a outros serviços gratuitos, como por exemplo, a Rakuten Viki, especializada em produções asiáticas, entre elas sul-coreanas, chinesas e japonesas. E tem também a brasileira Netmovies e muitas outras opções. Como todos os dias, sempre sai uma novidade, acredito que você não queira ficar desinformado e para trás. Então, para evitar isso, basta ativar o sininho para ser avisado sempre que eu postar um novo vídeo. Não deixe de conferir um de nossos vídeos que vem fazendo muito sucesso, que é esse daqui sobre o Duolingo. Se você não conhece o Duolingo, ele é um aplicativo especializado no aprendizado gratuito de idiomas, contando com mais de 41 opções. é gratuito e está disponível para celular, computador e tablet. Acesse o vídeo no link que vou deixar na descrição desse vídeo e comece hoje mesmo a aprender inglês, espanhol, italiano, francês, alemão, coreano, japonês e muito mais. Obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo. Valeu!